Vamos falar aqui, esse vídeo, para que vocês entendam o que está em jogo na eleição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a eleição das duas duas casas. Então, para que vocês entendam e sejam um pouco mais didáticos, vejamos aqui. O voto nessas eleições é secreto e as eleições são em dois pontos. Na Câmara dos Deputados são 513 deputados e a maioria são 257 votos que um candidato tem que obter, ou em primeiro ou em segundo turno. No Senado Federal são 81 senadores e a maioria 41 votos. Vamos ver um pouquinho como é que está a composição, como estava a composição antes da decisão da esquerda se juntar com o Rodrigo Maia, para que vocês entendam a situação. O que que acontecia? O bloco do Arthur Lira tinha 204 votos, o bloco que o Rodrigo Maia criou tinha 159 votos e o bloco da esquerda tinha 132 votos. Claro, lembrando que o voto é secreto e também uma parte do PSL, por exemplo, não vai votar no Rodrigo Maia, porque tem 12 deputados suspensos que tendem a votar no bolsonarismo. Então, nesse caso aí, a tendência seria do Arthur Lira passar para o segundo turno e possivelmente o Rodrigo Maia. Com a adesão da esquerda ao bloco do Rodrigo Maia, a situação passa a ser um pouquinho diferente, né? Então, o que que acontece? O bloco do Arthur Lira continua com 204 deputados, mas o bloco do Rodrigo Maia passa a ter 281 deputados, né? E aí, nós temos alguns partidos que não decidiram ainda para onde vão, né? Temos 10 deputados do Podemos, 10 do PSOL e 8 do Novo. E aí, esses votos ainda vão se ficar para o final. Mas também tem que lembrar que como o voto é secreto, eu acho que provavelmente a situação do bloco do Rodrigo Maia é estar mais próximo da vitória e dos 257 votos, mas a margem talvez seja mais apertada do que se diz aqui. Quais foram as reações a essa aliança com o bloco do Rodrigo Maia? No interior da esquerda, obviamente, houve uma reação capitaneada, por exemplo, por volta e por mar dentro do PT, dizendo que era um absurdo se unir com golpistas e também, por exemplo, no Requião, questionando isso também e tal. E vários setores da esquerda questionando essa aliança. Breno Altman, por exemplo, também colocava por que se a eleição em dois turnos tem que, no primeiro turno, se aliar já com o bloco do Rodrigo Maia. Por enquanto, o bloco do Rodrigo Maia não tem candidato a presidente. Os mais fortes eram o Agnaldo Silva e o Baleia Roça, que foram ex-ministros da Dilma Rousseff. Então, assim, ainda não havia uma decisão de quem cabeçaria e como é que vai ser feita a distribuição dos cargos na mesa diretora. Então, para que a gente entenda um pouco essa situação, vamos lembrar. O que está em jogo ali? Primeiro, o presidente decide a pauta do Congresso. O que vai ser votado? E ele tem uma influência enorme. Basta lembrar a situação da votação do Fundeb, agora na Câmara dos Deputados. A primeira votação que transformou e constitucionalizou o Fundeb ficou permanente. Que papel, por exemplo, da negociação com o Rodrigo Maia é a importância que ele teve para que esse resultado também desse certo, além da pressão popular. E na votação da regulamentação do Fundeb, na Câmara, também, obviamente, já perto desse acerto com a esquerda, isso também entrou, obviamente, na conta. Então, nós não podemos ficar achando, ah, só temos nossos votos, mas nós sozinhos somos um terço, nenhum terço da Câmara dos Deputados. Então, obviamente, se não tiver uma negociação com o centro, com a direita, não vai passar nada lá que nos interesse. Por isso que a gente comemorou tanto a vitória do Fundeb. Então, são as pautas que vão entrar, porque o presidente escolhe um pouco as pautas. Então, aí, obviamente, esse presidente tendo uma negociação permanente com a esquerda, talvez se consiga evitar algumas pautas, talvez, até econômicas e fortalecer pautas mais sociais. como a prorrogação do auxílio emergencial, que o governo não quer, mas que é necessário, porque a economia não afunde mais. E, outro lado, você evitar o controle dos governos sobre, especialmente, a Câmara, e que o presidente da Câmara pode começar o impeachment. Esperamos que o Rodrigo Maia, no seu último ato, deixe o impeachment do Bolsonaro rolar, antes disso aí. Obviamente, então, também tem outra reação do Guedes, dizendo, e isso é sintomático, que se sabia de um golpe contra Bolsonaro, que esse golpe ia ser 60 dias e tinha apoio do Congresso, uma acusação ao Rodrigo Maia, e uma acusação também aos governadores. Então, o bolsonarismo, Bolsonaro e o bolsonarismo, sempre temer o impeachment. Então, é por isso que eles querem o controle da Câmara dos Deputados. Obviamente, se o candidato deles ganhar, a possibilidade do impeachment é zero. Então, por isso, eu acho que isso explica um pouco essas movimentações. E uma questão também importante para o trabalho parlamentar, é que se você está no bloco vencedor, além da possibilidade de ter cargas na mesa, é uma coisa muito importante, que pouco está sendo falado pelas mídias, inclusive de esquerda, é você ter o comando de certas comissões na casa ou relatoria de projetos. Isso também é muito importante, porque se você tiver, por exemplo, o comando de uma comissão que vai discutir a privatização, você pode fazer mais audiência pública, o presidente vai evitar o ritmo do trabalho. Então, isso também é muito importante nesse jogo, e no que está sendo jogado. A situação na Câmara não é maravilhosa, a gente tem que, se a esquerda não apoiar o candidato ali do Rodrigo Maia, muito provavelmente, seja no primeiro turno ou no segundo turno, há um risco muito grande do candidato do Arthur Lira ganhar, não só pela compra de via emenda dos deputados, como já está sendo noticiado pela imprensa, mas por um outro fator também, que é a atração do Rodrigo, do Arthur Lira, que já estava ganhando apoios na esquerda, especialmente no PSB, e hoje tem uma notícia no painel, que é até no PT. Então, isso era preocupante. Então, por isso que teve que se tomar essa decisão de apoiar logo o Rodrigo Maia, para estancar isso, e para que garanta que o candidato do bolsonarismo não ganhe. Porque a eleição lá, apesar de ele ser o candidato do Bolsonaro, essa era a situação que está colocada aí. Então, eu acho que essa é a situação, e eu acho que é importante a gente destacar aqui, nessa imagem aqui, a gente destacar a fala do PSOL, da deputada Fernanda Milicona, que disse que temos diferenças econômicas profundas com o Maia, mas igualar ele como fascista é um erro, que só ajuda o fascista a eleger seu candidato a presidente, que é o Arthur Lira. Tudo que ajuda o Bolsonaro, sou contra. Por isso, defendo a participação do Bloco Democrático. O PSOL fará esse debate. Esse tweet, eu acho que mostra bem a situação que a esquerda está. Não, é uma situação fácil, e não dá para a gente ficar só vendo a situação, rememorando o golpe de 2016. Então, acho que a gente tem que olhar que a situação é muito delicada, e que a tarefa imediata é derrotar o candidato do bolsonarismo, manter a Câmara independente do governo, porque os deputados não estarão só no olho ali, na eleição da Câmara, mas como a eleição da Câmara tem impactos para a eleição de 2022. E é isso que está todo mundo olhando. E é a necessidade de enfraquecer Bolsonaro para que um projeto de oposição, especialmente de esquerda, tenha viabilidade. E aí E aí